Bom, e atenção, viu gente, olha só, o SESC encerra hoje a inscrição para quem pretende concorrer a uma bolsa de estudo com 100% de graça, né? O repórter Isael Espíndola, ele tem mais informações, ele esteve na escola do SESC e traz detalhes a respeito das matrículas. Encerra-se hoje o período de inscrição para concorrer uma das bolsas oferecidas pela escola SESC de Três Lagoas aos dependentes dos comerciantes. Sobre este assunto, eu converso agora com a Iracy, que é gerente da escola SESC aqui em Três Lagoas. Quais outros critérios para concorrer a esta bolsa? Bom, nós estamos oferecendo 80 bolsas, né, que é 100% gratuita e são exclusivamente para os dependentes de comerciário daqui de Três Lagoas. Os outros requisitos são receber até 3 salários mínimos e vir de escola pública, né? O edital está no site do SESC.MS. Agora, Iracy, o ano passado também foram oferecidos o mesmo número de bolsas e conseguiu preencher? Sim, nós oferecemos essa porcentagem de bolsa, nós vamos ficar na nossa unidade com 160 bolsas. Então, elas são renovadas. Essas 80 bolsas do ano passado, elas foram renovadas. Então, se você continua se enquadrando nos requisitos, essa bolsa, ela passa de ano para ano. Tem crianças que entraram na educação infantil e hoje estão no nono ano e estão com a bolsa. Bom, ainda estamos vivendo um período bastante atípico por conta da pandemia. As aulas serão presenciais? Por enquanto, pelo decreto 265, né, que a prefeitura publicou, as aulas vão ser híbridas. Então, nós vamos ter presenciais e online. Qual que é o diferencial de um aluno do SESC para uma outra escola? Então, aqui no SESC nós trabalhamos com o material do Pitágoras, nós trabalhamos com competências, né, que a BNCC hoje fala das competências, então a gente já vem trabalhando com competências há cinco anos. E também somos bilíngue, nós somos uma escola que trabalhamos as duas línguas. São seis aulas de inglês durante a semana. Ou seja, prepara essa criança já para trabalhar aí no futuro. Sim, porque hoje a gente vê, nas empresas tudo é por competências, avaliações são por competências, então nós trabalhamos dessa forma. Agora, Iracy, período de matrícula continua ainda, independente da bolsa ou não? Sim, nós ainda continuamos com o período de matrícula, algumas salas já estão lotadas, mas ainda tem vagas para algumas turmas. Então, vamos reforçar, então, essa bolsa para quem é destinada e como concorrer. Sim, então a bolsa, são 80 bolsas 100% gratuitas, é só entrar no site do SESC, lá tem o edital com todas as informações, mas qualquer dúvida é só nos procurar ou ligar 3919-1901. É só nos procurar, mas lá tem todas as informações, as turmas que estão disponibilizadas as bolsas. É do segundo ao nono ano. Para a gente encerrar a nossa entrevista, os contemplados serão anunciados de que forma? É tudo pelo site. Nós vamos, sai a listagem lá, do ranqueamento das bolsas, e aí nós vamos ligando para que eles tragam a documentação daqueles que forem passar por todos os requisitos. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Período no início do ano é assim, a procura de escola, e hoje a gente trouxe aí essa oportunidade para os dependentes do comércio de Três Lagos e estarem matriculando de forma, né, concorrer a esta bolsa aqui no SESC de Três Lagos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.